Acho que eu vou jogar com o bolo de casamento, que faz séculos que eu não faço gameplay, né? Faz um mês, mês ou menos. Eu tô... Dente de sabre, pegando unicórnio. Dente de sabre 1. Eu tô dentro de sabre 1. Depois me perguntam por que eu dei um tempo nesse jogo. Enfim, né? Não preciso nem dizer nada. O pingue em 209. Gente. Gente, sério. Eu acho que eu vou dar mais duas semaninhas do IDV. Eu acho que eu vou fazer isso. É, eu vou fazer isso. Porque... Não dá. Não dá pra jogar com esse pingue. Não dá. Eu acho que eu vou dar mais um desculpa. Tchau, tchau. E eu vou postar isso daqui e foda-se se eu vou ganhar, se eu vou perder. Foda-se. É pra vocês verem o porquê que eu parei de jogar esse jogo. Porquê que eu dei um tempo nesse jogo. Tipo, é isso que desanima, é isso que desanima, sabe? É que nem eu falei pro Jean, quando ele me perguntou. Porquê que eu não continuei jogando de Hunter pra pegar dragão, que eu falei que eu ia tentar. É sobre isso, é sobre ping. Porque assim, eu tava passando muita raiva por causa de ping. Pegando gente com ping bom e eu com ping ruim. É aquela coisa. Se fosse jogabilidade, sei lá, um espelho que eu erro, um dash da guiaixa que eu não consigo acertar direito, o arpão da naete que eu não consigo fechar as áreas direito, dá pra melhorar. Porque é jogabilidade. Já o ping não tem o que faça. Entende? O ping é uma coisa que não tem como mudar. É impossível. Então é isso que desanima, sabe? É desanimador. Não tem outra palavra. Não tem. O que é que você tá fazendo aqui? Arrompando. Vai chupar uma bucada que você ganha mais, seu lixo. Jogando de Lucky Guy. Meu Deus. Acorda pra vida, garoto. Acorda pra vida. Você tá preso em 2018? É que nunca mais largou esse boneco? Eu fico em pânico. Em pânico. A bicha joga desde que começou a jogar, de Lucky Guy. E não cansa. Eu fico em pânico, como diz a Kami. Em pânico. Em pânico. E ainda se acha. Ainda se acha. Eu com ping 250 e ainda se acha. Ainda se acha, o querido. Ainda se acha. O querido. O que é que você acha isso? O que é que é? Ainda se acha. Olha os hits que não acertam, mano Isso por causa do ping Isso que me estressa nesse jogo Isso que me faz ter ódio desse jogo Isso que me faz querer parar de jogar esse jogo Olha o ping Isso desanima num nível que vocês não fazem ideia Quer dizer, vocês fazem sim Porque vocês também jogam esse jogo E sabe que ping alto é uma coisa foda Não tem o que fazer É impressionante isso É impressionante E aí Vou estar passando raiva com o jogo lixo Vou tentar mais uma vez Se estiver lagando daquele jeito Eu só vou quitar da partida Vou fechar o jogo e foda-se E é isso gente, mais duas semanas hibernando desse jogo Que olha, não dá Não dá Esse jogo só lança skin Só lança skin e otimização E arrumar essa porcaria desse servidor Eles nunca arrumam Tipo assim Vocês sabem que eu jogo o Genshin Impact Lá tem atualização No servidor Uma ou duas vezes por mês A diferença de um servidor bom Para um servidor podre é essa Que o servidor do IDV tem que ter manutenção Toda semana Lá é duas vezes por mês Isso porque Tem que adicionar conteúdo Colocar coisa nova No jogo Não é nem questão de ping Porque ping lá É 100 130 Sabe? Não passa disso Meu ping lá não passa de 130 Aqui no IDV Ele não abaixa de 250 Essa é a diferença De um jogo Que tem um servidor bom Para um jogo Que tem um servidor horroroso Então né É sobre isso Aqui o ping já deu uma baixada Tô achando que aquele timinho lá Tava com alguma coisa Que não é possível Partido ping fica bom Partido ping fica ruim Vai se fuder Que prisão é inútil Eu achei que ele fosse cair Assim que eu colocasse o espelho Porque tem muita gente Que é o normal de acontecer É a Blood Cunha Jogou o espelho nos dois andares Você já Já pular Mas aí você foi meio inútil né E é desse tipinho Que eu gosto Ai Ficou molhadinho Toda vez que um sobrevivente É sonso nesse nível Eu amo Amo que 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 amo Tchau, tchau. 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 O Bermade Bank vai abrir um baú E vai começar aquela máquina ali Vira no espelho, sua p*** Cadê que ela ia abrir um baú E vai começar aquela máquina ali Tô indo pegar mercenário Porque senão não vai ter jeito Perdi ele Isso Tentei quebrar o ímã, mas não deu certo Óbvio que se fosse em mim Tinha pego essa bucetinha Agora pra estar voltando lá Pra máquina, né Mas tudo bem Meu Deus, que partida chata Sou inútil Meu Deus, o que você fez, garota? Como assim você pula na cara do Hunter? Eu fico em pânico Com esse polvo Ai, obviamente Não ia pegar, né Assim que eu venho Hitar o mercenário Eles vão terminar a máquina Tipo, isso é fato Não tem como Como negar Eu não sei porque ele tá fechando as palhas Se a máquina tá primed Mas eu não vou gastar espelho Porque assim, o que eu vou fazer? O mercenário cai com o hit de Detention, né Então Quando ele tá machucado Como é que esses hits não tão pegando? Ué Não entendi Ah, tá Isso Ai, que delícia O mercenário acho que já se levantou uma vez Então é aquela coisa Eu vou acampar? Achei o Prospector Não vai nem ter muito Que ele faça agora Esqueci do Dash Da janela que ele tem Já era, fio Meu Deus Tanto sufoco pra ganhar Ai, pelo menos isso, né Ai Eu acho que aquele povo da primeira partida Tava com algum tipo de hack Porque não é possível O Oping tá alto só naquela partida Não é verdade? É verdade Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau